Salve galera, Júlio bem com vocês Gente, tem uns dias que eu não posto vídeo E hoje também estou sem um tema Para postar algum vídeo Mas então resolvi gravar Para falar para vocês Ultimamente estou seguindo aqui na família Gravando aqui na minha casa Fazendo no dia a dia aqui Mostrando as coisas, as compras Que nem está aqui a cozinha toda O meu fogão Os armários que a gente fez Só que eu já fiz uns vídeos Mostrando a minha casa Aqui onde eu estou é a cozinha Ali é o quarto do meu filho Lá de cá é o banheiro Aqui é o quarto É o quarto principal da casa E já mostrei também para vocês Essa parte aqui que eu estou fazendo Que estou ampliando a casa Essa parte aqui Que é um quarto É um quarto de casal bem grande Está vendo? Levantei, batamos a laje Falta terminar Falta piso, falta reboco Faz a parte elétrica A parte de hidráulica não tem De água, não tem E eu estou querendo dar segmento Está parado por falta de verba Mostrar ali do outro lado para vocês Essa aqui é a parte de fora Igual eu estava falando Está parada por falta de verba Aí o que acontece? Eu vendi uma moto E estou com esse dinheiro aqui Eu cheguei até a fazer um consórcio De uma outra moto E eu desisti desse consórcio Para continuar a minha obra aqui Então deixa like Deixa os comentários O que vocês acham? O que vocês fariam? Vocês comprariam outro veículo No caso do meu é a moto Ou se vocês continuarem Numa obra que vocês estão fazendo Na sua casa Eu estou nesse meio termo Não sei o que fazer É preciso É por isso que essa semana aí Eu não subi vídeo Que eu estou esperando Se eu for começar a fazer aqui a casa Terminar aqui A minha obra Eu vou fazer só o vídeo da obra O tempo todo Até acabar Eu quero que vocês acompanhem Deixem um like Deixem muitos comentários Se inscrevam no canal Quem não for inscrito Deixa a dica galera Que eu estou aqui pensando demais O que eu devo fazer Eu invisto esse dinheiro que eu tenho Em outra moto Ou termino aqui a casa E como eu faço meus vídeos aqui Com certeza Eu vou fazer o meu dia a dia Tudo que eu vou fazer aqui na casa Vou estar mostrando para vocês Então já Se não tiver a notificação aí O sininho Ativa o sininho Para receber todos os vídeos E Like Compartilha Ajuda a gente aí Incentiva Incentiva aí o canal A postar os conteúdos A mudar Comente aqui Nesse vídeo Se realmente eu devo fazer Eu quero saber a opinião de vocês Galera Esse vídeo aqui Eu quero saber a opinião de vocês O que devo fazer Tá aí É uma obra Não é pequena Não é pequena Porque vai ter muita alteração Na casa principal lá também Já que a gente vai alterar Colocar um quarto aqui O que era quarto Vai virar parte Da casa Né E vai ter quebra de parede Vai ter troca de piso Então é uma obra muito grande É uma obra aí De quatro, cinco, seis meses Direto Né Então por isso Eu quero uma dica de vocês Eu quero ver o que vocês falam O que vocês deixam aí pra mim Nos comentários Quero ver a opinião da galera É Oito mil Mais de oito mil inscritos Muito obrigado Quero agradecer a vocês Aqui de coração Por estar me acompanhando Por estar me incentivando Eu sei que nem todos Que estão inscritos Estão acompanhando o canal Não estão vendo os vídeos Mas muitos estão vendo Muitos estão deixando o like Muitos aí estão Deixando os comentários Falando, né É Apoiando aqui o meu canal Muito obrigado a todos Aqui os inscritos e não inscritos Que também É Muita gente assiste o vídeo E não se inscreve E não se inscreve no canal Mas muito obrigado A todos que estão vendo esse vídeo A todos que já viram Todos os meus vídeos A todos que estão aí na comunidade Muito obrigado E vamos que vamos Eu vou Eu tenho aí mais Uma semana Para pensar O que eu devo fazer Mas eu estou mais focado De mexer aqui na minha casa De De terminar essa obra Porque ficar assim Né gente Ó Colocar aqui para vocês Não dá, né Já que eu tenho dinheiro Já que tem uma verba aqui Eu sei fazer algumas partes Eu não sou especialista Né gente Mas É Para mim mesmo Eu consigo E quero que vocês Acompanhem aí Toda a trajetória Então o vídeo de hoje é isso É sair do nicho família Aqui Ou blog de pessoas E tá isso galera Eu conto com vocês Nessa nova trajetória Ainda estou muito pensando Mas 60% aí é Eu vou continuar aqui Dar um acabamento Nesse aqui Então É Agradecer a atenção De vocês novamente Muito obrigado a todos Muito obrigado aos 8 mil É Inscritos Mais de 8 mil aí 8 mil e cinquenta Se não me engano Até no momento desse vídeo E se você estiver chegando Por aqui agora É Se inscrevam Ajuda a gente Se inscreva aí Dá aquela moral Dá aquela força É Divulga o canal É Deixe nos comentários aí E bora que bora Muito obrigado a vocês Pela atenção Espero vocês No próximo vídeo Tchau